Gente, olha o que chegou aqui pra mim. Já abri aqui um pouco da caixa pra vocês. O novo é negro que eu tava querendo testar já faz um tempo. Então, eu abri aqui e achei isso. Alisador ultra negro. O seu pretinho sempre lindo. Olha só. Esse aqui é da marca Divina Dama. Se chama alisador ultra negro. Tem um tom aí de preto azulado. Se vocês quiserem resenha, me fala aí que eu vou fazer pra vocês, tá? Tô ansiosa pra testar. Você já usou? Me conta aqui embaixo se você já usou. O que você gostaria de ver aqui no canal. Beijo. E eu vou deixar pra vocês aqui abaixo um link. Onde você encontra infinidades de ENE na loja Loucas por Cosméticos Brasil, tá? Tem um ENE melhor que o outro. Um ENE mais em conta que o outro. Você pode testar todos os ENEs que tem lá. E você vai amar cada um. Porque cada um tem uma proposta pra dar pro cabelo, né? Sempre o cabelo lindo, pretinho, brilhoso e tratado, tá? Então é isso. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Corram lá. Já adquiro de vocês. E me conta aqui se você já usou esse daqui. Então, gente. Eu vi que vocês ficaram muito curiosos sobre essa embalagem. Olha que legal que ela tem. O abre fácil. Você só puxa. E ele abre todinho. Muito mais prático. Não precisa de tesoura. Porque pelo menos eu, no caso, quando eu ia fazer o ENE, eu sempre perdi a tesoura. Eu não sabia onde tava. Tinha que cortar com a faca. Então, esse abre fácil foi muito prático. O cheiro dele realmente não tem cheiro nenhum. Então, eu gostei bastante. E fiz a aplicação. A consistência dele também é maravilhosa. Vocês vão ver aí no vídeo. E vou seguir com a aplicação normalmente. Porém, vou aplicar no cabelo inteiro. Porque meu cabelo já tá há bastante tempo sem ENE. Tá bom? Vai assistindo o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se já usou esse ENE. Ou se tem curiosidade em usar. O link eu vou deixar aqui abaixo. É só clicar e comprar o seu. Tá bom? E é assim que meu cabelo estava. Né? Logo após aplicar o ENE na Preto Café da Embeleze. E esse é o resultado. Após a primeira aplicação no cabelo todo. Que foi a minha irmã e minha sobrinha que aplicou em mim. Então, ele tá assim bem marcado. E vamos pra aplicação. E no final eu vou mostrar pra vocês se deu alguma diferença ou não. E no final eu vou mostrar pra vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.